João, que bom que você não foi embora. Eu queria muito me despedir de você. Que mau humor é esse? Não mudou nada, eu sabia, eu falei. Não adianta ficar bravo ou nervoso agora. Foca no que é importante, você vai lá pra ver sua mãe. Você tem razão. O Marcelo queria ir, eu também queria que ele fosse. Mas a diretora me deixou. Que pena, eu ia adorar ir com você. Eu ia adorar. Mesmo? E tu ainda tem dúvidas? Eu queria te dar uma coisa. Fica com o colar. Oxe, esse não foi o que o Lott te deu? Sim, ele disse que é um cristal muito raro. Eu gosto muito dele. Eu sei que quando bate a luz do sol aparece as cores do arco-íris? Sim. Eu quero que você leve, pra você sempre se lembrar de mim. E também eu vou ficar muito triste se eu não tiver ele de volta. Ah! Entendeu? Essa foi a maneira que eu encontrei de ter certeza que você vai voltar. É a birobada, mas não dá lá sem nó, hein? Eu vou sentir muito essa falta. E eu de tu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.